Alô galera do canal, meu rachinho feliz, galera pra quem não me conhece aí, eu sou Mônica Carvalho E hoje galera, nesse vídeo de hoje pessoal, eu vou estar mostrando aqui a nossa plantação aqui de melancia galera Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá o andamento das melancias, como que tá as melancias, os pezinhos de melancia Se tá bonito, se não, então eu vou estar mostrando aí tudo pra vocês Galera, quem quiser acompanhar no dia que eu fiz um vídeo anterior que mostrei a escova dessa melancia É só acessar esse card aqui, esse link e vocês vão assistir o vídeo, é como ficou minha horta nova lá E lá eu vou estar mostrando como é que tá a escovinha de melancia E agora já mostrando o tamanho que elas estão, o tamanho que tá essas melancias, os pezinhos de melancia Olha galera, melancia aí pra dar, melancia pra vender, melancia pra comer Eu vou estar mostrando pra vocês agora a nossa plantação de melancia Acompanha aí no vídeo, beleza? Aqui galera, mostrando pra vocês aqui essa plantação, olha pessoal, de melancia Olha só o tantra de melancia que já tá tendo aqui galera, ó Aqui uma melanciinha Aqui dentro tem mais, ó Tem umas pequenininhas ali, ó, escondidas Olha só o tamanho dessa daqui, já tá quase no jeito Enorme Aqui mais outra galera, aqui ó, escondida E tem bastante melancia aí Aqui mais uma E agora começou a dar resultado, né Essa plantação de melancia Fechou já bem Olha só pessoal Olha só que linda E um dia ela já vai tá no ponto de colheita Duas aqui, ó Mais outra ali E vai ter bastante melancia Pra gente tá comendo aí Essa melancia aqui é só pro consumo mesmo Ó, aqui no meio tem um pé de machixe, né Já tem bastante machixe Machixe pelado, né mãe Aí, vem aqui Isso aqui é a nossa roça, galera Já dá pra tirar ele aí, ó Machixe, isso aqui é outra qualidade de machixe Eu tenho aquele que é caroçudinho, né E esse daí é um machixe pelado Ó, melancia aqui pra todo lado Mais duas aqui Olha aqui Outra aqui Olha só O tanto de pé de melancia Então aqui vai dar bastante melancia, pessoal Aqui desse lado Vou mostrar pra vocês Tem também Olha só aqui Aqui ficou entre os pés de abobrinha Acerta, né E Tá bem bonitinho já Tem melancia já de todo tamanho, ó Melancia bem novinha Melancia já grandinha Olha aí, galera Outro pézinho de melancia aqui Outra melancia Aqui já é outro lado Que eu tô indo aqui Aqui Essas duas aqui Aqui tem mais, ó Tem outra aqui E é isso aí, galera Essa aqui é a mesma melancia Que elas que vendem no mercado, pessoal Olha só, galera Ó Aqui, ó Olha só essa daqui, ó Que linda já tá essa melancia E essas melancia aqui é mais pro consumo Mas se sobrar aí A gente vai vender Pelo jeito vai ter bastante melancia Também Tanto pro consumo Quanto pra família Mostrando aqui Ó Que mais Olha só Esse lado todinho aqui, galera Foi melancia E aquele lado lá do fundo Tudo Plantação de melancia, pessoal Esse vídeo aí Mostrando pra vocês aqui Um pouquinho da nossa Plantação Da nossa roça Aqui no sítio E tem também, galera Esse lado aqui, ó Tá bem fechada aqui Ela, ó Bem fechadinha Fechadinha Os pés de melancia Eu já tô indo em outro lado Pra tá mostrando aí pra vocês, ó Que lindo, galera Pésinho de verginho, né? Olha só, pessoal O tamanho dessas melancinhas aqui Ó A gente tirou a melancia daqui já Já experimentou Uma pequenininha, né, galera? Mas tava bem doce mesmo Olha só, pessoal Aqui, ó Três melancia, galera Aqui tem mais, ó Então Essa plantação de melancia Tá maravilhosa, galera Olha só, pessoal Mais aqui Tem até uns bichinhos aqui em cima Tem um dia Tá no jeito Vou aqui mostrar aqui do meio Ó Mais aqui Então, pessoal Essa plantação de melancia aqui Tá Tá linda, pessoal Tem bastante melancia aqui, ó Acho que uma grandona aqui, galera Que eu tô achando aqui, ó Ó Olha só Essa daqui Acho que já tá no jeito Tá linda? Ela tá seca, ó Olha aí, pessoal O tanto de Melancia Galera Olha a outra aqui Escondida aqui dentro Galera, é muita melancia A gente plantou assim É Assim mais pra gente Mesmo pro consumo Mas é É melancia demais, galera É aqui tudo É lá na frente tudo E E lá do lado também Ali do lado No fundo No fundo e aqui Olha só A imensidão dessas melancia Tá vendo aí, galera Olha que maravilha Não tem nada melhor Do que colher aquilo Que a gente planta Com tanto amor Tanto carinho E agora tá chegando aí, ó Tem bastante galha De melancia Né, pessoal? Ó Tudo cheio de melancia Ó Mais melancia aqui Pessoal Eu vou tá mostrando pra vocês Aí depois Quando a gente for tá Colhendo, galera Essas melancias aí Eu vou tá mostrando pra vocês Aqui é um pezinho De mandioca, né? Olha aqui Outra melancia Ó Que linda, pessoal Aqui tem mais Então Começou a chover Agora O pé danou a crescer E se espalhar ainda mais, galera Chuva Caiu na terra Então Agora é só Partir pro abraço Já tem bastante melancia aí Que vingou, né? Só crescendo E é isso aí, pessoal Fazendo esse vídeo aí pra vocês Mostrando, galera Que nossa plantação de melancia Beleza? Aí, galera A nossa plantaçãozinha aí De melancia Pessoal Mostrando aqui pra vocês Do canal Meu rachinho feliz, galera É isso aí Se você gostou, galera Deixe seu like aí Beleza? Vamos lá Mostrar mais O outro pelado pra vocês Falou? Então, galera Agora eu vou mostrar pra vocês Galera Aqui uma melancia Aqui, ó Que ela já vai tá madura Isso aqui é a minha mãe Dona Milagres E ela vai cortar aqui Essa melancia Vem aqui, mãe Corta aqui essa melancia Essa aqui é a grude Pra onde a mãe vai Ela vai atrás E agora a mãe vai Mãe, como é que sabe Que a melancia tá madura? Esse talinho aqui É uma linha que tem Aqui é o talo da melancia Onde a melancia tá madura Esse talinho aqui tem que tá seco Olha, galera Esse talinho aqui tem que tá seco Ele fica aqui de lado Ele é verdinho todo o tempo Na hora que a melancia tá madura Ele seca Aí agora Essa melancia aqui tá madura Então a mãe já vai fazer a colheita, galera Dessa melancia aqui, ó Ela deu pequena Porque foi na seca Tava molhando Agora que tá chovendo, né Aí as que tão botando agora Agora vão crescer bem Abotei adubo Essa daqui nasceu Nem adubado Não tinha adubado ainda Aí agora já tá no adubo Me dá aí a faquinha Não vai que você tá aqui Aí, galera Já dando uma volta aqui Fazendo um vídeo, pessoal Já vamos levar uma melancia pra casa Já vamos levar essa melancia A dona Milagre já partiu pro abraço Depois eu vou fazer aqui, galera O vídeo pra mostrar pra vocês aqui A nossa plantação aqui de mandioca Mas isso é no outro momento Mostrando aí pra vocês A dona Milagre tá indo ali, galera Já com a melancia na mão Já vamos saborear essa melancia agora, hein E é isso aí, galera Aqui é assim Aqui o que se planta dá Se a pessoa tem coragem Força de vontade de plantar É lógico que ela vai colher, né, galera E é isso aí, pessoal Mostrando aqui esse vídeo pra vocês Da nossa plantação, né De melancia, galera Já é fim de tarde aqui Já é quase seis horas da tarde Quero, quero, já começou a cantar Então, pessoal, tô mostrando aí pra vocês Um pouquinho aqui da nossa Da nossa rotina aqui Galera, se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixe seu like Faça o seu comentário aí Se você tá gostando do canal Meu Ranchinho Feliz Né, galera? Então, o comentário, ele serve muito Pra fortalecer o canal O like também Então, galera Eu vou ficando por aqui Mais um vídeo aqui Finalizando mais um vídeo pra vocês Galera, até o próximo vídeo E tchau, obrigado Valeu, galera E fui Falou Tchau, tchau 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 Tchau